Estou aqui na página do Lula Oficial. Acontecei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradecer ao convite para o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo e responder que não posso ir na Rússia nesse momento, porque eu vou estar lavando o banheiro lá de casa que a gente já disse que vai me dar uma coça se eu não fizer isso, se eu não pegar meus nove dedos e limpar a privada, eu estou fudido. Mas ele teria a disposição do Brasil junto com a Índia, a Indonésia e a China, de conversar com ambos os lados do conflito para ter busca da paz. Cagão, frouxo, merda, bosta, bundão. É isso que nós temos. É isso que nós temos. O Brasil recebeu a visita. A visita, não. A inspeção de Laura Richards, general e chefe do Comando Sul Militar dos Estados Unidos. Ou seja, quem manda na gente. Veio com a conversinha de sempre. Os recursos naturais nossos são deles. Tudo o que nós temos são deles. Nós estamos aqui para servir aos ângulos. É para isso que nós servimos e recebemos essa bosta aqui, essa tal de Laura Richards. Se tivéssemos um governo de verdade, uma merda dessa seria colocada para fora do país. Eles olham para a gente exatamente como nós somos. Macaquitos. Não macaquitos por sermos negros. Nada disso. a conotação de macaquita para outra coisa. Grandes merdas argentinos falando isso que são outros. Macaquitos também. Macaquitos de imitação. Isso que essa senhorita trouxe aqui, senhora, o canhão, o bucho, esse é o retrato do velho colonialismo anglo-saccionista. Anglo-saccionista. Por isso que eu chamo de anglo-saccionista. Não é do saxofone, não. É esse lixo que deve ser varrido do mapa. Quando o cavalo passa arriado na frente, sempre no Brasil, o frouxo de plantão que ocupa a presidência dá um passo atrás. Hoje, Lula teve a chance de ouro de montar no cavalo branco, respirar fundo e levar o Brasil a outro patamar. Os Estados Unidos nunca esteve tão fragilizados, nunca esteve tão mal, tomando carão e recebendo passafora de país africano. Não que o país africano seja menos que os outros, mas são países frágeis, débeis, explorados, sempre, onde seus líderes se encheram de coragem graças ao novo cenário geopolítico mundial e mandaram os Estados Unidos e a Europa às favas. O nome certo é outro. Enquanto isso, aqui continuamos na mesma retórica, na mesma narrativa. O boneco que ocupa a presidência sendo afrontado pela quadrilha que ele colocou no meio ambiente, que é exatamente a normandia dessa turma. É através da Amazônia e das quadrilhas das ONGs que gente como essa generaleca de quinta categoria aproveita para continuar mandando no Brasil ou mandando no planeta. Mandava. Enquanto aqui um banana desse aí deixa para lá o Fórum Econômico de São Petersburgo, porque provavelmente nesse dia ele vai estar lavando o banheiro, porque a Janja já mandou o Lula e essa é a síntese de mais um merda que governa esse país. Um bosta. O que está acontecendo no meio ambiente é uma vergonha. Quem manda sou eu presidente e todo mundo na rua. Aproveita e manda aquele ministro do ódio. Ministro racial de coisa nenhuma. De direitos de nada. Um atazanador. Um cara que está ali para conflitar o Brasil. O Brasil moreno, mulato, mestiço que trabalha, que sustenta esse Brasil, que sustenta essa escumalha inteira, essa quadrilha inteira. Ninguém fala em dar melhores salários, melhorar a vida do povo. Não. Brasílias, prefeituras, prefeituras são antigos de ratazanos, ratos de esgoto, de ponta a ponta. A prefeitura brasileira, a unidade, a unidade municipal brasileira tem que ser implodida. Eu tenho um, aqui, um desafio. Eu tenho um desafio para fazer. Eu quero pegar cinco municípios brasileiros, fazer uma licitação e entregá-los a empresas privadas. Você não gosta do privatismo? Gosto. Ótimo. Eu quero dar prefeitura de Itaboraí. Eu vou dar um exemplo da minha cidade. 260 a 300 mil habitantes. Nunca se sabe porque a gente é cidade dormitória. Aproximadamente 300 mil pessoas vivem aqui, porque muitos não têm o título eleitoral aqui. Então, o seguinte, estamos aqui. Vamos pegar essa cidade. Eu não sei quanto está o orçamento da cidade. Talvez passe de um bilhão. Eu quero fazer um desafio. Eu quero, nos próximos quatro anos, que a administração de Itaboraí seja feita, por exemplo, pela Queiroz Galvão, pela Norberto Odebrecht, por qualquer grande construtora nacional. Sim, essas que vocês dizem que estavam envolvidas na Lava Jato, estavam lá porque os políticos estortam. Nunca vi uma construtora dessas ir à Brasília tirar direito de trabalhador. Muito pelo contrário. Já vi da 14, 4º, 15º, 16º salário. Participação de lucros, divisão, melhoria salarial. Vi tudo isso aí. Tá aí, o Eike Batista, Raike Batista, não é Eike Batista? Raike Batista, Raike Batista, um dos maiores brasileiros da nossa era. Pode jogar pedra em cima de mim. Tratado como um bandido, como um marginal. A Eike Batista, se quisesse, viveria andando de Ferrari, de McLaren, sem nunca ter pregado um prego numa barra de sabão. Que as licenças minerais que ele tinha seriam suficientes para isso. Mas ele veio para o mercado, veio trabalhar, encontrou com bandidos, encontrou com a quadrilha política brasileira e deu no que deu. Hoje é um réu em vários processos. Foi réu num processo onde o juiz tomou seus carros para andar com ele. Aí o juiz foi lá e se aposentou compulsoriamente ao invés de ir em cana. Tomar 20 chibatadas, se a lei permitisse, é claro, eu sempre falo em torno de uma lei justa, tomar 20 chibatadas e ir preso 10 anos a trabalhos forçados, obedecendo a lei, é claro. A lei que é feita pelos políticos, não pelo judiciário, como é feita agora. É isso que tinha que ser feito aqui. Acabar, vamos dar um município, vamos dar um município de Itaboraí, eu vou dar o meu como exemplo. Vamos privatizá-lo durante quatro anos, contrato de quatro anos, renovável por mais quatro anos, vamos embora. Vamos dar um orçamento para Queiroz Galvão. Eu vou nomear aqui a Queiroz Galvão. Aí a Queiroz Galvão vai precisar de um gestor, um CEO. Ela não vai procurar o Zé da Curva, o João da Farmácia, o Pedrinho Lero Lero, o Joaquim também quer. Não. Ela vai procurar um CEO. Ela vai procurar um administrador. Necessita, empresa de grande porte necessita para contratação imediata. gestor de empresa com isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, bilíngue, 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 profissional completo. Ótimo. Entrevistas, está contratado. Secretário, secretário de transportes. Ao invés de ser o amigo PM, o amigo desocupado, o amigo suplente de vereador que não arrumou emprego ou o vereador que vai para ali, ao invés disso, alguém com formação em mobilidade urbana. É assim que vai ser, a empresa privada vai fazer. É assim que vai fazer. Secretário de obras, engenheiro com vasta experiência, ou talvez um técnico, com vasta experiência no mercado, 15 anos de experiência, 20 anos de experiência, está lá o salário, está lá tudo, está lá os benefícios. Pronto. Secretaria de saúde, médico ou administrador hospitalar, concurso de administração hospitalar, pronto. Bem, a Queiroz Galvão, tão mal falada, uma construtora, vai pegar a prefeitura de Itaboraí e vai botar um corpo técnico sem prejuízo dos concursados, vai botar um corpo técnico de primeira. Ao invés de botar um ladrão como secretário de obras que fecha a porta e pede propina para tudo o que faz, para tudo o que faz, vai estar lá um profissional. Um profissional, gabaritado, do mercado, especializado em gestão. Ele vai gerir o município, ele vai gerir as obras do município. Os investimentos são pilotados pelo governo central, pelo Estado. Vereador não vai ter mais propina, vereador não vai pedir mais emprego, fantasma, porque não tem como. Não tem como. Agora é uma empresa privada que tem que apresentar resultado no final do ano, tem que apresentar uma planilha positiva. Tem que se adequar aos gastos. Não vai ter endividamento porque essa empresa privada não vai pegar empréstimos por aí. Quem vai pegar é o governo federal e investir nos municípios. Vamos votar para o desafio? Temos 5.700 empresas para montar no Brasil. São 5.700 municípios. Gestão. Vocês não gostam de sistema neoliberal? Isso aí não é neoliberal, isso aí é liberal. Sem prejuízo das carreiras do funcionalismo público. É a gestão. É a gestão da coisa pública. Feita por contrato. Ao invés dessa renca, essa escumalha de vagabundos que temos nas secretarias, apadrinhados, apaniguados, gente que entra para humilhar o servidor público municipal de carreira, porque aquele cara que está ali na Secretaria de Obras há 20 anos, que entende tudo daquilo ali, é obrigado a cada quatro anos ver um alienígena entrando pela porta que não sabe nem como abre a porta. Só sabe se trancar no gabinete ou marcar almoços espúrios e encontros espúrios em algum lugar para ver como é que vai ficar o rachucho. Eu dou esse exemplo aí e termino por aqui essa primeira parte.